Se um dia o nosso amor chegar ao fim Não quero que fique comigo só por gratidão Prefiro a realidade de um triste abandono Não quero que fique idade e nem compaixão Se um dia por um acaso nos separarmos Sabendo que é pra teu bem ficarei feliz Só peço que me perdoe as minhas várias As coisas que desejavas e não me fiz Não, não quero que leve mágoas Pela vida fora Não, não quero que guardes rancor em teu coração Se um dia arrepender-se terá meu abrigo E ainda divido contigo também o meu pão Não, não quero que leve mágoas Pela vida fora Não, não quero que guardes rancor em teu coração Se um dia arrepender-se terá meu abrigo E ainda divido contigo também o meu pão